Hoje invadimos as redes da Alesc para te convidar a viajar em um mundo de energia e força. Isso mesmo, vamos juntas a uma exposição de arte, agora de forma virtual, aqui na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho. Vida, Teu Nome a Mulher é a exposição da Dilva Camargo, que retrata a vida, a garra e a coragem de tantas. Virces, Adas, Marlenes, Dilvas, Marianes, Lucianes, Anas, Paulinhas. E as Marias, que lutam incansavelmente e que retratam a nossa história, todo o nosso carinho e reconhecimento. Venha conosco nesse tour pelo Projeto Vida. Teu nome é mulher.